Um abraço para a vítima que inclusive concedeu, por isso justamente o nome dessa operação. É uma covardia de tamanha que não dá nem para descrever, até porque eles teriam ido até essa casa para matar um outro desafeto. Como eles não encontraram por vingança, eles decidiram ali no momento, os três, tirar a vida desse irmão que não tinha nada a ver com essa história. A delegada está aqui ao meu lado. Doutora, é um caso realmente que chama muita atenção e nessa operação, inclusive, a senhora teve apoio da delegacia lá do doutor Arthur, né? Boa noite, seja bem-vinda. E eu estava com saudade da senhora aqui na cidade. Boa noite, Fred. Eu fico com saudade de vocês. Um beijão, Silvier. Exatamente, o doutor Arthur, a equipe de Varjão, Guapó e Abadia deram apoio essencial. Gostei de aproveitar para agradecer ele. E é exatamente isso. Os três autores, Fred, eram aparentados da vítima, né? Da primeira, da vítima, a intentada vítima. Eles foram até a casa dele e ele percebeu que seria vítima de algum crime e fugiu. Nisso, o irmão que residia nos fundos decidiu atender, porque era um parêntese. E quando ele atendeu, aí começaram a conversar e nisso o autor pediu um abraço. E quando ele abraçou, ele desfriou as facadas contra ele. E esse abraço justamente dado, porque era uma pessoa próxima, né, doutor? Isso. Naturalmente, esse irmão, ele estava fazendo ali o bem, né? Me dá um abraço, é parente, vou abraçar. E foi nesse momento do abraço que, covardemente, ele começou a esfaquear. É isso. Todos os familiares, né? Essa vítima não tinha nenhuma desavença com os autores. Então, ele com certeza pensou que não haveria algum problema em recebê-los. Agora, delegado, eles chegaram a contar qual teria sido a motivação para tudo isso, para a tentativa de matar esse outro, esse rapaz que era a vítima e acabou não sendo a vítima? Na verdade, era uma desavença patrimonial em família. Um dos rapazes era enteado da pretensa vítima, esse que ele não conseguiu matar. E a mãe teria deixado um bem em herança para eles e eles estariam brigando ali por conta da venda desse bem. Agora, doutora, esses homens, eles, os três, já têm passagens pela polícia? Quem são esses criminosos? Qual a participação dos três? É, um deles tem passagem, o principal, o autor imediato, né, aquele que desferiu as facadas. E os outros, todos parentes também, os dois não tinham passagem, mas eles participaram ativamente do cerco e de tornar impossível a defesa da vítima. Silvia, olha essa história, né, a gente conta aqui. Doutora, Fred, eu tô chocado, tô chocado. Assim, eu realmente não consegui entender o ser humano. Não sei se é porque maldade não passa no meu coração, sabe? Posso ser doida, gente, posso ser, sabe, falar, eu ia até falar porra louca, eu acabei de falar. Eu posso até falar bobagem aqui ao vivo, mas meu coração tá limpo. Agora, eu não consigo entender esse tipo de coisa, as pessoas estão numa ganância, sabe, financeira por tudo. Os criminosos estão ficando cada vez mais loucos, mais assim, não sei se usam droga pra poder cometer esse tipo de crime, mas é muita maldade, doutora. É verdade, né, Silvia? A crueldade do ser humano, ela, cada dia, ela assusta mais a gente, né? E o papel da polícia é esse, tentar trazer um pouco de normalidade, de conforto pra família das vítimas. E aí E aí